Quem é este povo que vive em amor? Quem é este povo que vive em amor? Chama um rei, irmão e saudão na paz do Senhor Chama um rei, irmão e saudão na paz do Senhor Mais gente este povo vive alegre e contente Mais gente este povo vive alegre e contente Confia num Deus vivo e vive para eternamente Confia num Deus vivo e vive para eternamente Mas você também precisa ser desta gente Mas você também precisa ser um crente Confia num Deus vivo e viver para eternamente E pertencer um povo que vive alegre e contente Confia num Deus vivo e viver para eternamente E pertencer um povo que vive alegre e contente Confia numuco e contente